A história se passa em Dublin, Irlanda, durante o dia 16 de junho de 1904. Os dois personagens principais são Leopold Bloom, um judeu de meia-idade, cujo trabalho como vendedor de anúncios o força a cruzar a cidade diariamente, e Stephen Daedalus, um jovem estudante. Molly, a esposa de Bloom, é cantora e está tendo um caso com um colega de trabalho, Blazes Boylan. No início da manhã de 16 de junho, Bloom descobre que Molly planeja trazer Boylan para a cama deles à tarde. Os Blooms têm uma filha de 15 anos, Millie, que está longe de casa estudando fotografia. Dez anos atrás, Molly tinha dado à luz um menino, mas ele tinha morrido com 11 dias de vida. Bloom, frequentemente, pensa no paralelo entre seu filho morto, Rudi, e seu pai morto, Rudolf, que tinha se matado vários anos antes. A história começa às 8 horas da manhã, descrevendo as atividades matinais de Stephen Daedalus. Ele é um acadêmico e professor que tinha trocado a Irlanda por Paris, mas fora forçado a voltar ao saber que sua mãe estava gravemente doente. Stephen sente-se culpado por ter se afastado da Igreja Católica e se recusa a rezar ao lado do leito de morte da sua mãe, apesar dela ter feito este pedido a ele. Stephen tem ambições literárias, mas sua pretensão de escrever o primeiro épico verdadeiro da Irlanda é equilibrada pelo seu medo que a ilha seja muito estúpida para ele ser um sucesso. Stephen vive na Torre Martelo com Buck Mulligan e Haynes, um estudante inglês, e a personalidade introvertida de Stephen o impede de se afirmar. Ao invés disso, seus amigos o ajudam e se aproveitam dele. Durante a manhã, Stephen toma seu desdijum, dá aulas numa escola em Dalky e perambula por Sand Mount Strand, onde ele é tentado pelas moças na praia. O dia de Leopold Bloom também começa às oito da manhã, com a narrativa dos seus rituais matinais. Bloom revela ser um marido servil, que prepara o desdijum e perambula pela casa, fazendo pequenas tarefas no lugar da sua esposa Molly, que permanece semi-adormecida. Bloom também se mostra preocupado com comida e sexo, ele saboreia um rim ligeiramente queimado e mostra uma atração pelo voyerismo. Mais tarde, Bloom comparece ao enterro do seu amigo Paddy Dignan, no cemitério de Glasnevin. Ele se sente desconfortável como sempre, sendo um judeu numa comunidade esmagadoramente católica. A insegurança de Bloom é aumentada ainda mais pelo seu conhecimento prévio da infidelidade de Molly. Tanto Leopold Bloom quanto Stephen Daedalus fazem um longo percurso pela cidade, que ocupa a maior parte da tarde, e os dois estão cruzando seus caminhos continuamente antes de acabarem se encontrando, o que acontecerá à noite. Após o enterro, Bloom segue para o jornal no centro da cidade, cujo edifício é compartilhado por três companhias. Considerando-se o ritmo frenético das atividades jornalísticas, O tratamento dado a Bloom pelos empregados parece excessivamente rude e distante, e a tentativa de Bloom para garantir uma renovação tranquila dos anúncios exige uma ida à Biblioteca Nacional. Bloom visita a biblioteca. No caminho, ele passa rapidamente por Stephen, mas os dois seguem trajetos diferentes e não tomam conhecimento um do outro. Bloom sofre duramente à tarde, temendo o encontro adúltero da sua esposa, que está marcado para as quatro e meia. Enquanto circula pela cidade, o desespero de Bloom encontra um paralelo na miséria vivida diariamente pelas famílias mais pobres da região. A infeliz solidão de Bloom contrasta violentamente com a atmosfera musical e alegre que ele encontra ao passar pela zona boêmia e artística da cidade. Bloom simplesmente deixa de lado seus preconceitos resultantes das suas queixas, aceita sua solidão como seu destino e, mesmo nessa altura, tenta ignorar os sérios problemas no seu casamento. No final da tarde, Bloom entra no bar de Kiernan. Ele é atacado verbalmente pelo cidadão, um patriota meio cego, cujo antissemitismo explícito força Bloom a afirmar sua identidade, declarando que pode ser simultaneamente judeu e irlandês. O cidadão se aquieta por pouco tempo e depois prossegue com seus insultos. Tendo chamado a atenção do bar inteiro com suas ameaças, o cidadão concentra o peso do seu ataque em Bloom, a quem acusa de roubar viúvas e órfãos, no exato instante em que ele se levantava para visitar a viúva de Paddigman. Bloom responde friamente que o próprio Cristo era judeu, o que deixa o cidadão indignado. Quando Bloom sai do bar, o bêbado enfurecido lança uma lata de biscoitos na sua cabeça, mas Bloom escapa sem ser atingido. Embora as faculdades embotadas do cidadão o atrapalhem, ele é vencido pela luz do sol, que o ofusca quando Bloom se afasta do bar. Assim, o judeu errante parece ascender ao céu, tal como o profeta Elias na Bíblia. Embora os problemas de Bloom com Molly permaneçam, sua vitória no bar de Kiernan antecipa sua transformação final numa figura paternal temporária para Stephen. Tal como o Elias, Bloom passa o manto para Stephen Daedalus. No início da noite, Bloom se mostra como um homem cansado e incrivelmente solene. Enquanto ele caminha pela praia de Sandmount Strand, a noite que cai parece corresponder ao seu envelhecimento e a sua deprimente perda de virilidade. Mesmo embora Bloom seja apenas um homem de meia idade, com uma filha de 15 anos, ele carrega a imagem de um andarilho idoso. Uma jovem chamada Gertie MacDowell está sentada dentro do seu alcance visual. Enquanto Gertie é possuída por um amor saudoso e maternal, ela percebe que Bloom está olhando para ela enquanto se masturba visivelmente através do seu bolso. Gertie procura oferecer um refúgio para Bloom e ela encoraja seu ato de forma maliciosa, deixando que ele entreveja sua roupa íntima. Depois de se masturbar, Bloom fica nervoso, queixando-se que Gertie tinha enfraquecido seu vigor. Inesperadamente, Bloom se encontra com Dédalus na Maternidade Nacional quando ele chega para visitar a senhora Mina Purefoy, que estava em trabalho de parto há três dias. Stephen tinha acompanhado vários amigos ao hospital, incluindo Mulligan, que tinha corrompido seus amigos em uma mesa barulhenta de jovens bêbados. Bloom se preocupa com a segurança de Stephen e ele eventualmente acompanha o jovem até Nighttown, a zona do meretrício. Bloom sofre alucinações enquanto caminha pela rua e elas continuam dentro do bordel de Bella Coen. As alucinações de Bloom combinam sentimentos de culpa religiosa, atos de sadomasoquismo e a vergonha de ser traído pelo popular mulherengo Blazes Boylan. Quando Bloom reemerge das suas alucinações, ele percebe que Stephen está completamente vulnerável, tendo-se degenerado numa criatura débil intoxicada. Stephen salta pela sala e pula nos móveis até esmagar sua bengala num candelabro. Ele estava lutando com o invisível fantasma da sua mãe, que tinha vindo atormentá-lo e forçá-lo ao cristianismo. A situação fica caótica enquanto Bloom ajuda Stephen a sair do bordel. Stephen fica sozinho depois que seu amigo Vincent Lynch o abandona. É Bloom quem cuida de Stephen quando ele desmaia após levar um murro de um soldado inglês brigão que o agredira porque nota que Stephen era incapaz de se defender. Bloom vê este incidente como uma oportunidade de forjar um relacionamento com Stephen. Bloom consegue transportar Daedalus para um outro bar para tomar um pouco de café e eles continuam sua conversa sobre amor e música na casa de Bloom. A despeito da insistência de Bloom, Stephen declina da oferta feita por este para passar a noite na sua casa. Tudo indica que Daedalus também irá embarcar numa jornada heroica, tal como Bloom. A história termina com a avaliação de Bloom feita por Molly. Ela se sente empurrada para a infidelidade pela enorme falta de empatia de Bloom. No entanto, ela ama verdadeiramente seu marido, apesar das questões do seu casamento. Do seu casamento. Do seu casamento.